A erosão engoliu uma árvore imensa. O medo da dona Tereza é que com a terra cada vez mais solta, uma outra árvore gigante caia sobre a casa dela. Aqui já está tudo assim, tudo bem fofo a terra, né? E aí a gente só fica pensando pior. Diante da urgência, dona Tereza queria até pagar uma pessoa para cortar a árvore, mas descobriu que só a ama pode fazer isso depois do pagamento de uma taxa. Agora, ela tem medo que não dê tempo até uma equipe ir ao local. Quero que venha dar uma olhada na rua, na árvore, né? Para não acontecer o pior, porque se acontecer, aí eles não são responsáveis, nem eu. O perigo na Alameda A, no Parque Industrial Antiga Vila Coronel Cosme, vem do alto e principalmente do chão. A terra está sendo levada para dentro do córrego das onças, que está assoreado. Cada vez mais, o buraco se aproxima das casas. Quinze pessoas estão sendo prejudicadas. O caminho afeita sempre brincando aqui, andando de bicicleta e tudo, é um perigo constante. Aqui, em qualquer momento, qualquer chuva que tiver, é propenso a cair para o lado de casa. A Defesa Civil, inclusive, já disse isso, né? Sim, houve promessa pela Defesa Civil, só que até o momento a gente não teve resposta. A casa que está correndo o maior risco com essa erosão é a do Tiago, que fica bem aqui nesse local. E olha só a distância do buraco. Aqui, não consigo nem chegar muito, vou ver se o Douglas consegue mostrar, tem apenas uma casquinha do asfalto. Olha lá o tamanho da erosão. Ele até chegou a colocar alguns tijolos aqui com cimento, justamente para impedir que a água da chuva não viesse com tanta força e acabasse levando mais terra, mais asfalto, acabasse engolindo tudo isso. Só para vocês terem noção do tanto que essa erosão aumentou esse ano, Douglas, tenta mostrar aquele cano branco ali para a gente. Olha, esse pedaço do cano branco em direção à rua foi tudo o que a chuva levou. Desde dezembro a gente está tentando, correndo atrás, só veio o povo da Defesa Civil. Eles sim vieram, mas a CEINFRA, a AMA, eles não vieram aqui nem para olhar o tamanho do problema. A Defesa Civil já esteve no lugar em dezembro e mandou um relatório para a CEINFRA, pedindo reparos para a erosão não aumentar. Mas como nada foi feito, agora enviou um novo relatório para a AMA. Fazer a limpeza do córrego, tirar esse assoreamento e fazer um trabalho de infraestrutura para voltar ao leito normal desse córrego, que é no sentido de linha reta, aqui está fazendo linha de curva. Então toda vez que chove e a intensidade da água é muito nesse córrego, ela vai continuar lavando para aumentar essa erosão. Meu pedido é que a CEINFRA e a AMA venham aqui e dêem uma solução, pelo menos para amenizar a situação de imediato, porque o período chuvoso ainda não terminou.